Fortaleza pode fechar a contratação de Luan, do Corinthians. É certo que Luan não joga mais pelo Corinthians. No meio de 2022, o Timão já havia acertado o empréstimo do jogador ao Santos que, por sua vez, optou por não renová-lo. O jogador, então, retornou ao Corinthians depois o empréstimo ao clube da Vila Belmiro mais, conforme repercutido inicialmente por Jorge Nicola, o jogador treina em horários separados até que encontre um novo clube para seguir sua carreira. Nos últimos dias, inclusive, conforme publicado pelo UOL, tem chegado sondagens ao Corinthians que, por sua vez, priorizam uma rescisão de contrato, o que não está sendo bem visto pelo jogador, que tem contrato até o fim deste ano, e quem aparece como principal interessado na contratação do jogador, é o próprio Fortaleza, que deve oficializar um proposta pelo jogador em breve. Em meados de 2022, fora dos planos do até então treinador Vitor Pereira, o atacante foi cedido, por empréstimo, ao Santos, com o Timão arcando com grande parte de seus salários. Pelo Peixe, foram oito partidas disputadas, com um gol marcado e uma assistência fornecida. Luan está com 29 anos e tem contrato com o Corinthians até 2023. Com a camisa do clube, foram setenta e oito jogos disputados, com apenas nove gols e cinco assistências. Pelo Grêmio, onde viveu seu auge, foram duzentos e oitenta e oito jogos, com setenta e cinco gols marcados e seis títulos conquistados. E aí, torcedor do Fortaleza? O que você acha da octratação de Luan?